Palavras aparecem. An Apple Original. Snoopinny. Venho se impressionar. Ele é mágico. Ele é misterioso. Ele é peludo. Obrigada. Pode sentar. Pode me dar isso aqui. Ela pega um biscoito de Lucy como pagamento. As crianças se reúnem na casinha de cachorro. Mágica? Eu só acredito vendo. Ela faz careta e senta. Os passarinhos se juntam para assistir do ninho. E agora, sem mais delengas, o grande Snoopinny. Com uma varinha e uma cartola, Snoopi aparece em uma nuvem de fumaça. Ele cumprimenta a plateia e conjura flores da ponta da varinha. Snoopi! Que bom, Snoopi! As flores somem. Ele balança os dedos e tira um lenço infinito de dentro do bolso do paletó. Que estranho! Os lenços do grande Snoopinny são iguaizinhos ao meu lençol. Woodstock balança na ponta do lençol amarrado. Snoopi tira a cartola e abana a varinha em círculos sobre ela. Ele tira um coelho rosa e vira, revelando Woodstock. Os passarinhos levantam um desenho de Woodstock enquanto assobiam e comemoram. Snoopi põe uma caixa coberta com pontos de interrogação em cima da casinha de cachorro e abre a tampa para Woodstock. Ainda com fantasia de coelho, Woodstock pula na caixa. Snoopi pula para o outro lado e continua balançando a varinha sobre a caixa fechada. Continua logo! Ele bate na tampa, abre e põe a mão dentro para tirar uma bola de tênis amarela. Um dos passarinhos desmaia enquanto Snoopi lança outra bomba de fumaça e desaparece. Sally surge com um pote de biscoitos. Esse foi um espetáculo! Espero que tenham gostado! Sem reembolso! Comendo um biscoito, Sally assiste as crianças saindo. Nada mal para um cachorro de capa. Isso foi incrível! Parecia mesmo que o Snoopi transformou o Woodstock numa bola. Um espetáculo desses faz qualquer um questionar a realidade. Snoopi empurra a caixa de volta para casa. Depois de descontar os custos básicos, propaganda, design de palco e sem esquecer do cartaz, essa é sua parte dos lucros. Ela dá um biscoito para ele. É um prazer negociar com você! Eles apertam as mãos e ela leva o resto dos biscoitos embora. Ele cheira o biscoito. Interrogações e exclamações surgem acima dos passarinhos que apontam irritados para uma foto de Woodstock. Snoopi desdenha com a mão e come o biscoito. Ele pega a caixa mágica e vira. Nada sai de dentro. De olhos arregalados, Snoopi olha para a caixa e põe a mão dentro. Com uma careta, um dos passarinhos dá a bola de tênis e a varinha para Snoopi. Os outros empurram a caixa até seu lado. Eles apontam até que ele pega a caixa de cara feia. Ele põe a bola dentro da caixa e realiza o truque. Só a bola sai de dentro. Ele apresenta a bola. Ele cerra os olhos e deixa a bola na caixa. Ele arregaça as mangas e realiza o truque de novo. Ele abre a tampa e olha para dentro da caixa com os passarinhos. A bola de tênis continua sozinha no fundo da caixa. Snoopi segura a bola enquanto imagens aparecem. Snoopi dançando com o Woodstock, os dois comendo na casinha de cachorro, brincando de pilotos e brindando canecas de refrigerante. Ele arregala os olhos. Na quadra de tênis... Não é tão difícil, Marcy. É só rebater a bola. Patti saca e Marcy rebate sem sair do lugar. Patti corre pela quadra para rebater a bola e acaba errando, assistindo a bola passar por trás dela. Na casinha de cachorro... Snoopi balança a bola. A bola foge dos braços dele enquanto a bola de Patti passa quicando. Ela pega a bola de Snoopi. Achei! Na próxima, não rebate a bola tão forte, Marcy. Snoopi corre atrás de Patti. Snoopi! Eu quero conversar com você sobre o meu lençol! Snoopi atravessa um buraco no lençol. Ai, que puxa! Na quadra de tênis, Patti saca a bola para Marcy. Que rebate com a raquete e imóvel. Snoopi corre entre elas, seguindo a bola. Patti bate forte demais e a bola bate na grade atrás de Marcy. A bola estoura e esvazia. Com os lábios tremendo, Snoopi pega a bola e vira para Marcy e Patti, reclamando. Ele abraça a bola perto do peito e sai da quadra. Eu estou confusa, meu. É assim mesmo que se joga esse jogo? É tênis, Marcy. Você se emociona. Patti revira os olhos. Snoopi senta em um balanço ao lado da bola de tênis vazia e chora. Ele leva a bola até a fonte de passarinhos e ela boia na água. Snoopi funga e pinta um quadro de Woodstock. Ele levanta a bola de tênis comparando e limpa as lágrimas dos olhos. De olhos arregalados, ele olha para a bola e para o quadro. Ele olha por cima do ombro, pula da casa e vai investigar os arbustos perto da cerca. Nos arbustos, Woodstock joga cartas com coelhos. Snoopi puxa ele para fora. Woodstock levanta uma asa. Flashback. Snoopi realiza o truque da caixa. Ele bate na tampa com a varinha e põe a mão na caixa, onde Woodstock entrega a bola de tênis. Woodstock sorri e olha ao redor na caixa vazia. O tempo passa e ele se apoia nas paredes em posições diferentes. Ele confere o relógio de bolso e olha para fora da caixa. Enquanto Snoopi fala com as crianças, Woodstock sai da caixa e coelhos de verdade vêm cheirá-lo. Saltitando, Woodstock segue um grupo até os arbustos. Ele tenta saltar e cai, tropeçando no chão. Mais tarde, eles jogam cartas juntos. Fim do flashback. Woodstock dá de ombros. Snoopi levanta um dedo e sussurra no ouvido de Woodstock. À noite, os passarinhos se reúnem para assistir ao truque da caixa. Ele põe a bola na caixa. Ele abre a tampa e Woodstock sai voando. Os dois fazem uma reverência. Na cama, Charlie cobre as orelhas. Que puxa! A tela escurece. Woodstock passa voando. Feira do Snoopi. Sally e Charlie passeiam pela feira da escola juntos. Uau! Nada melhor do que a feira de ciências da escola. Devia ter feira todo dia. Eu vou sugerir isso para o diretor. Enquanto eles se afastam, Snoopi rasteja pela grama com o equipamento de piloto. De olhos cerrados, ele olha por trás da barraquinha de cachorro quente e se esconde. Ele olha pelo canto de uma parede e se imaginando em uma cidade estrangeira com cercas de arame farpado. Na realidade, ele rasteja pela feira de bruxos. O que o Snoopi está apontando? Ah, eu disse para ele que ele ia na veterinária fazer exame. Agora ele está escondido nas linhas inimigas. Snoopi se esconde atrás de outra barraca. Na imaginação, ele corre até um muro de pedra com uma escada e sobe rapidamente. Ele salta por cima e cai em uma plataforma ao lado de um alvo, acima de uma piscina. Lucy sorri fora das grades. Agora sim! Podem vir, pessoal! Tentem acertar a bola no alvo! Acerta o alvo, molha tudo! Snoopi olha com medo para o alvo. Acho que eu tenho tempo para um jogo. Olha, o Snoopi também está jogando. Olha ele lá! Vou fazer ele descer. Anda! É o último lance. Jogo empatado, duas faltas, última atacada, base cheias. Charlie arremessa a bola por cima da grade. Deixa eu tentar. Ela joga a bola mais para a direita. Meleca! Eu queria um gatinho de pelúcia. Bola, por favor. Linus embrulha a bola no cobertor. Como você vai acertar alguma coisa jogando a bola assim? Linus lança e acerta o alvo. Enquanto fazia uma gracinha, Snoopi cai. O truque é o punho. Ele puxa o cobertor de volta e chupa o dedão. Snoopi nada para fora da piscina. Já nos divertimos. Agora é hora da veterinária. Snoopi sacode o pelo e corre. Charlie e Sally procuram ele. Franklin, você viu o Snoopi por aí? Não. Mas você já viu um algodão doce tão grande quanto esse? O algodão tem o formato de Snoopi. Charlie o segura. Vamos, Snoopi! Chega de brincadeira! O algodão dissolve no chão. Atrás deles, Snoopi passa usando uma barba de algodão doce e andando com uma bengala. Ele vê Charlie olhando e sai correndo. Ele entra escondido na barraca de Marcy e se esconde entre os coelhinhos de pelúcia. Joga um saquinho e ganha um prêmio! Você quer ganhar um prêmio pra mim num Cashroader pra mostrar como eu sou especial? De olhos arregalados, ele joga o saquinho para Lucy e sai correndo. Vocês viram o Snoopi? Agora não, Charlie Brown! O Schroeder quer ganhar um prêmio pra mim! Ela derruba as garrafas. Temos um vencedor! Marcy pega Snoopi e ele dá um beijo no nariz de Lucy. Eca! Germe de cachorro! Peguei! Charlie segura ele. Eu não entendo qual é o problema. A sua veterinária é muito legal. Ela sempre sorri e te dá petiscos. Nossa! Olha que prêmio enorme! Não sabia que era bom assim, Charlie. Charlie agora segura um coelhinho de pelúcia e Snoopi sumiu. Snoopi se esconde pela feira. Saltando da barraca de sorvete, ele pula pelas cabeças de três crianças e corre até uma casa de espelhos. Ele para derrapando quando vê o reflexo nos espelhos. Snoopi! Snoopi! Cadê você? Ele corre. Snoopi! Cadê você? E agora? Snoopi sai de trás da parede e copia os movimentos de Charlie. Charlie testa posições diferentes e encara o Snoopi. Para de ficar me imitando, Snoopi! Não tem graça! Charlie pega a coleira de Snoopi e sai com ele. Anda! A gente vai se atrasar para a sua consulta! Eles saem da casa de espelhos. Ah, anda! Para logo de drama! Patty vê os dois. E Charlie? Acho que seu prêmio saiu correndo! Snoopi sumiu. Que puxa! Na imaginação, Snoopi corre pelas linhas inimigas com uma cerca de arame farpado ao lado. Ele vê uma moto e pula nela, fugindo para longe. Na realidade, Snoopi senta em uma moto de brinquedo que balança de leve para frente e para trás. Você não vai chegar longe nisso aí. Vamos logo! Charlie se aproxima com a coleira e Snoopi pula por cima dele. Na imaginação, ele vê um moinho d'água girando lentamente e salta em uma das pás. Oi, Snoopi! Na roda gigante... Os brinquedos dão menos medo se você olha por trás dos seus dedos. Snoopi, se você parar de fugir, ainda dá para voltar antes da feira acabar. O menino para a roda gigante e Snoopi foge. Rerun tira as mãos dos olhos. Eu posso ir de novo! Eu esqueci de olhar! Snoopi se imagina correndo até a beira de um lago. Ele molha o dedo na água e treme. Ele tampa o nariz e mergulha. Snoopi! Eu não vou conseguir ganhar nunca com você espalhando água por aí. Snoopi percebe que está na piscina da pescaria. Ele prende um gato de pelúcia na ponta da vara de pescar e Sally dá um abraço. Obrigada, Snoopi! Snoopi salta para fora da piscina e faz uma saudação. Na imaginação, Snoopi rasteja por um cano de esgoto. Ele olha para trás e vê a sombra de Charlie se aproximando. Ele rasteja mais rápido e foge pelo outro lado, correndo até uma casa de pedra seguindo um caminho. Ele treme na frente da porta enquanto uma sombra grande se aproxima dele. Ele corre para dentro. Na realidade, ele entra na veterinária, seguido por Charlie. Muito bem, Snoopi! Correu direto para a veterinária. E eu pensando que você estava com medo. Ele corre até Charlie. Ah não, doutora! O Snoopi não tem medo de consulta, não. Ele é muito corajoso. Snoopi olha para o rosto sorridente de Charlie, enche o peito e marcha até a porta. Mais tarde, Snoopi come um petisco caminhando com Charlie. Viu? Até que não foi tão ruim. Eu achei que a doutora foi muito legal. Ela até te deu um petisco. Snoopi termina de comer sorrindo. E ainda dá tempo de voltar para a feira. Se bem que você está bem sujinho de tanta correria. Melhor tomar um banho primeiro. Charlie vira e vê que Snoopi sumiu. Charlie assiste Snoopi correndo. Que puxa! A tela escurece. Woodstock passa voando. Tristeza para o jantar. Snoopi dorme em cima da casinha. Ao acordar, ele toca na barriga e olha para a tigela de comida vazia no chão. Ele chuta a tigela que cai na cabeça dele enquanto ele caminha até a casa. Lá dentro, Charlie senta próximo à TV. Corre, corre, corre! Desliza, Jules Chilabotnik! Desliza! Quase chegou na primeira base dessa vez. Snoopi surge em cima da TV. Posso ajudar? Ele joga a tigela. Se lanchar, você não vai jantar. Snoopi olha para Charlie e bate na tigela com uma colher. Desculpa, Snoopi. Você tem hora para comer. Ele vai para fora. Vai brincar lá fora. Já já vai ser a hora do jantar. Charlie volta para dentro e volta pouco depois. Esqueceu isso. Snoopi morde a tigela, depois cospe. O tempo passa com Snoopi sentado no degrau jogando cartas na tigela. Ele se veste de mágico e balança a varinha sobre a tigela. Agora, ele apoia o focinho na tigela. Não tem nada mais satisfatório do que plantar a própria comida. Snoopi sorri e vai atrás deles. A minha horta vai ficar aqui mesmo. Eu vou plantar batata, feijão, rabanete e ervilha. Por que está me contando tudo isso? Ela dá a pá para ele. Eu vou plantar as laranjas mais suculentas e os tomates mais ketchupentos. Ketchupento? Vai cavando. Snoopi observa entre os arbustos lambendo os beiços. Ele olha para o longe sonhando e se imaginando em uma grande horta em crescimento. Ele dança regando as fileiras de terra e brotos que começam a subir. Ele termina e sorri. Uma floresta enorme de verduras cresce. Snoopi passa por ela com um carrinho de compras. Ele pega uma fatia de queijo da árvore e depois um pretzel. Com o carrinho cheio, ele para em uma espiga de milho. Ele bate nela e abre a boca para comer as pipocas que estouram. Ele sai andando e mastigando. Farejando o ar, Snoopi vê uma árvore que dá pizza. Ele come a banana do rabo. Na realidade, ele mastiga a árvore de Woodstock. Woodstock fica olhando. Snoopi senta e cospe terra. Ele limpa a língua e sai andando com Woodstock atrás. Jardinagem é tão terapêutico. Ela deita numa espreguiçadeira tomando uma bebida. Não tem como acelerar o processo? Não. E não dá para pausar também. Ela olha para ele e volta a relaxar na espreguiçadeira. Snoopi segue pela calçada e Woodstock pousa na cabeça dele. Eu não acredito, Marcy. Você nunca pescou? Eu já li livros sobre, meu. Não é tão delicioso quanto. Snoopi e Woodstock trocam um sorriso e seguem até a beira de um riacho. Aqui, Marcy. É assim que se lança. Patty lança a linha. Isso é a fisgada. Ela prende em um galho. Quantos peixes dá para pegar usando uma fisgada? Patty faz careta. Snoopi e Woodstock pescam a alguns metros de distância. Snoopi fecha os olhos e se imagina pescando em um barco no mar. Ele arregala os olhos quando sente a linha puxando. Ele entrega a vara para Woodstock. Desce para o convés inferior e prepara uma mesa para um banquete. Lá em cima, Woodstock faz esforço para segurar a vara. Com uma careta, Snoopi tira a vara de Woodstock. O peixe puxa Snoopi do barco para o mar. Snoopi segura a vara enquanto quica pela água. Na realidade, ele surge pendurado na ponta da vara de Patty. Ele cai na água. Patty e Marcy assistem enquanto ele sobe pela beira segurando a vara. Com raiva, ele quebra a vara ao meio e sai reclamando. Pescaria é uma experiência emocionante. De olhos cerrados, Woodstock sai da água e segue Snoopi. Anotado. Na casa de Charlie... As bases estão cheias. Mas não tem problema. Joe Shilabotnik vai lançar. Em cima da TV, Snoopi deita de costas e geme dramaticamente. Agora não, Snoopi. Snoopi faz careta e tenta chamar a atenção encarando Charlie de lado. Ele passa por baixo dos braços cruzados de Charlie e Beita entre eles. Tá bom, Snoopi. Pode até ver o jogo comigo. Mas a cozinha tá fechada. Snoopi sorri e foge dos braços de Charlie, deixando uma almofada em seu lugar. Não é possível! Snoopi rasteja até a cozinha. Ele pula na bancada e abre os armários cheios de pratos. Ele faz careta, procurando nos armários até que abre o último e acha fileiras de comida de cachorro enlatada. Ele pega uma e tenta comer. Ele bate na tampa fechada. Ele joga a lata no chão. Ele chuta e bate na geladeira, fazendo a porta abrir. Ele mergulha e joga comida na bancada, inclusive alface, picles e um bolo. Ele monta um sanduíche grande, espalhando maionese, servindo alfaces, picles, gelatina e bolo. Ele finaliza com queijo e salame e abre bem a boca para dar uma mordida. De boca aberta, ele repara em Woodstock na janela com a barriga roncando. Snoopi olha para o sanduíche e acende com um sorriso. Seu rosto muda quando ele vê o resto dos passarinhos surgindo pela janela. Ele dá o sanduíche para eles e Woodstock é empurrado enquanto os outros comem. Snoopi faz careta e pega o prato de volta com um farelo de pão. Woodstock voa até ele. Woodstock segura a barriga roncando. Ele sorri quando Snoopi oferece o farelo. Snoopi fica triste. Você não sabe a hora de desistir, não é? Se bem que foi muita gentileza você dividir. Vou deixar você jantar um pouquinho mais cedo. Charlie segue Snoopi dançando para fora. Bom apetite! Charlie volta para casa enquanto Snoopi come. Snoopi derruba ele por trás e dá beijos em seu nariz. Agora Snoopi aparece com a tigela vazia. Que puxa! A tela escurece e os créditos aparecem. Este episódio é uma obra de ficção. Os personagens, lugares e eventos retratados são puramente fictícios. Qualquer semelhança com pessoas vivas ou mortas é mera coincidência. Este episódio é protegido pelas leis do Canadá, Estados Unidos e outros países. Qualquer reprodução não autorizada, distribuição ou outro uso deste filme inteiro ou em partes, inclusive trilha sonora, pode gerar processos. Copyright 2020, DHX Peanuts Productions Incorporated, todos os direitos reservados. Snoopi, sua turma, amendoim e todos os títulos, logos e personagens relacionados são marcas registradas da Peanuts World Wild LLC. Wild Brain, Shoes Studio. Palavras aparecem. An Apple Original. Snoopi passeia até uma árvore colorida para ajudar Charlie a soltar a pipa presa nos galhos. Um vento forte leva Snoopi até um lago congelado onde ele patina com Sally. Ele passa por outras crianças e deita em cima da casinha de cachorro abaixo do sol. O título aparece. Snoopi, sua turma. Consultório do cachorro. Charlie senta na barraquinha de Lucy. Digamos que eu estou com muitas dúvidas. Nós perdemos todos os jogos de beisebol até agora. Não sei se vamos ganhar algum. Se anima, Charlie Brown. Não precisa duvidar. Tem certeza? Absoluta. Seu time nunca vai ganhar nada mesmo. Cinco centavos, por favor. Ele olha para a latinha. Marcy e Patty passam por Charlie na ponte. Oi, Charlie. Por que a cara é amarrada? Então, eu tenho dúvidas sobre o futuro. E sobre o presente. E sobre o passado. Os conselhos da Lucy não me ajudaram. Deve gostar disso, Charlie. Nove a cada dez médicos dizem que não tem nada mais relaxante que dar um abraço a um cachorro. Hum, abraçar um cachorro? Snoopi faz uma bolha de sabão em cima da casinha. Ela estoura. Oi, Snoopi. Me dá um abraço. Snoopi salta da casa e se aproxima para um abraço. Quem diria? Eu me sinto melhor mesmo. Qual é o problema, Franklin? Eu estou ocupada o tempo todo. Depois da escola tem aula de violão clássico. Depois tem clube de ciências. Depois tem natação. E isso só terça-feira. O que eu devo fazer? Espera quarta-feira. Cinco centavos. Ela balança a lata e ele dá uma moeda. Eu adoro ouvir esse dinheiro batendo. Plim, plim, plim. O lindo som das minhas moedinhas frias. Eu não sinto que o meu dinheiro valeu a pena nessa. Você está parecendo meio triste, Franklin. Já tentou abraçar um cachorro? Eu não tenho um cachorro. Ah, oi, Snoopi. Me dá um abraço. Snoopi abraça Franklin. Nossa, eu me sinto melhor mesmo. Com Lucy. Eu já estou cansada de ser irmã caçula. Ninguém nunca escuta as irmãs caçulas. Nós exigimos ser ouvidas. Lucy leu uma revista. Desculpa, você disse alguma coisa? Lucy olha a Sally indo embora. Eu não ouvi o Plim. De que adianta falar o que eu penso se ninguém vai ouvir? É mais fácil só parar de falar. Para sempre. Sally! Ô, Sally! O que foi, irmãozão? Só queria saber se está tudo bem com você. Não, não está tudo bem comigo. Você está chateada, Sally? Tenta abraçar um cachorro. Snoopi abana o rabo e Sally dá de ombros. Quem sou eu para resistir à nova moda? Snoopi estica os braços e dá um abraço. Eu me sinto melhor mesmo. Obrigada, Snoopi. Sorrindo e dançando, Snoopi esbarra em Lucy. Ela encara. Eu vi você distribuindo abraço terapêutico. Ele abre os braços. Não pode fazer isso. Você não tem consultório? Um profissional de verdade teria no mínimo uma barraquinha. Lucy volta para a barraquinha. O que você quer, Linus? Snoopi constrói uma barraquinha de abraços por um centavo ao lado da dela. Licença, um minutinho. Ele vai até Snoopi. Oi, Snoopi. A minha mãe passou demais meu cobertor depois de lavar. Agora ele perdeu um pouco da segurança. Snoopi analisa. Ele abraça o cobertor e o tecido derrete. Valeu, Snoopi. Agora tem até cheirinho de abraço. Ele dá uma moeda para Snoopi e se afasta, passando por Lucy. Tranquilo como o primeiro movimento da sonata de Luar de Beethoven. Chiqueirinho abraça Snoopi. Quentinho como uma caixa de areia num dia de sol. Chiqueirinho põe uma moeda no pote. O pote enche lentamente. Isso não vai ficar assim! Ele encara. Olha só, Beagle. Essa calçada é pequena demais para nós dois. Um de nós vai ter que sair. E com certeza não vai ser eu. Como você quer resolver? Charlie Brown! Charlie Brown! Charlie Brown! Charlie Brown! Vem rápido! A Lucy e o Snoopi vão fazer um duelo de dança. O sol brilha sobre as barracas. Duelo de dança? Parece sério. Sorrindo, Lucy aparece. Snoopi dança e gira com uma blusa roxa. E uma faixa na cabeça. Sem empurrar, sem derrubar e sem babar também. Que comece o duelo! Linus balança o cobertor. Passarinhos pegam os discos e escolhem um deles. Um leva o disco voando até a mesa de som. Lucy salta e gira como uma bailarina. Ela faz uma reverência para Snoopi. Lucy! Lucy! Snoopi serra os olhos, põe óculos escuros e balança os ombros passando pelos passarinhos. Ele gira Sally e cai num espacate. As crianças assistem o Snoopi se lançar para o alto e posar no ar. Lucy pula. Ela gira com elegância no ar. Um dos passarinhos esbarra na agulha do disco. Snoopi pega Lucy e ela sorriu. Ah! Isso de abraço até que é muito bom! Talvez seja boa mesmo essa terapia canina. Ela regala os olhos. Vamos abrir uma barraquinha juntos! Ele dá um beijo nela. Ah! Germe de cachorro! Ah! Snoopi ajusta a placa da barraquinha. Doutores atendendo! Venham pedir conselho, fiquem para um abraço. Eles olham em volta. Cadê todo mundo? Snoopi abre os braços enquanto Charlie passa correndo. Charlie Brown! Onde você pensa que vai? Você não quer conselhos? Não quer um abraço? A Márcia acabou de me falar sobre uma terapia nova. Terapia musical! Eles seguem Charlie e encontram todos reunidos em volta de Schroeder ao piano. Snoopi abre os braços para Lucy. Que puxa! Ela sai irritada. Notas musicais voam pelo ar enquanto Snoopi pula em cima do piano de Schroeder dançando. A tela escurece. Woodstock passa voando. Beagle Baba! Charlie sai da sorveteria atrás de Linus e Rerun. Snoopi espiona, observando ele tomando sorvete e andando. Snoopi sai de trás de uma máquina de chiclete e Charlie vira. Charlie protege a casquinha de sorvete e segue andando. Snoopi dá voltas nele, pedindo. Os dois caem no chão. O sorvete cai no rosto de Snoopi, que come. Charlie faz uma cara triste enquanto Woodstock passa voando. Woodstock puxa Snoopi pela orelha até o ninho. Há um ovo azul grande lá dentro. Snoopi sorri e pega um banquinho para apertar as mãos de Woodstock. Flashback. Woodstock dorme no ninho. Ele se alonga e faz agachamento. Depois faz esforço para puxar o jornal debaixo do ovo. Amassando Woodstock, o ovo rola até o fim do galho, entrando no ninho. Fim do flashback. Snoop usa uma lupa para estudar o ovo. Agora, ele vai até a cozinha. Ele tira uma cartela de ovos da geladeira e leva até a janela. Woodstock observa Snoopi tentando guardar o ovo grande azul na cartela. A tampa abre. Snoopi escuta com um estetoscópio. Ele põe o medidor no rosto de Woodstock. Snoopi entra em pânico e deixa o ovo cair. Charlie pega. Toma mais cuidado com ele. De quem é? Nesse caso, é melhor achar os pais. Ele devolve o ovo e segue com o equipamento de beisebol. Agora, Snoopi leva o ovo em uma bolsinha para bebês. Um passarinho vira para ele e Snoopi aponta para o ovo. O passarinho balança a cabeça. Woodstock voa até uma casa de passarinho. Um passarinho sai de dentro e põe óculos para ver o ovo. O passarinho balança a cabeça. Snoopi bate no arbusto dos coelhos. Eles balançam a cabeça e Snoopi faz careta. Ele apoia o ovo na grama e ele e Woodstock sentam. O ovo balança quando Snoopi dá tapinhas nele. Woodstock aproxima o ouvido para ouvir. Sorrindo, eles abraçam o ovo. Eles empurram o ovo em um balanço. Snoopi limpa o ovo em um banho de espuma. O ovo senta em frente a um bolo de aniversário enquanto Snoopi e Woodstock cantam com chapéus de festa. Snoopi prepara uma câmera. Eles mostram para Linus um álbum de fotos cheio de imagens deles com o ovo. Uau, Snoopi! Nunca tinha imaginado você como pai. Fora! Snoopi cobre um carrinho de bebê. Ele acaricia o ovo lá dentro e rosna. Se concentra. Já perdeu duas. As duas foram bola fora, mas ainda conta. Só precisa de mais uma... Snoopi tira a bola de beisebol de Charlie. Snoopi encara e sai batendo os pés. O que eu vou jogar agora? Ele dá uma bola de praia para Charlie. Aposto que não tem esse problema nas ligas grandes. Ele arremessa a bola. Ela volta e acerta ele. Snoopi caminha com o carrinho e Woodstock voa. Ah, isso é uma boneca? Posso ver? Sally olha no carrinho e vê o ovo com uma touca. Que bonequinha mais engraçada! O que ela faz? Ele balança o ovo nos braços enquanto Woodstock balança um chocalho. Legal! A minha dança balé. Primeira posição. Rã bate-mão. GT! Ela joga a boneca e erra a pegada. Pero what? Ela sai voando quando Sally gira. Querem que eu ensine a boneca de vocês a dançar? Eles somam correndo. O que vocês estão fazendo? Uh! Isso é um ovo? Lucy aponta. Eu adoro o ovo! Eu adoro o ovo mexido! Eu adoro o ovo cozido! Eu adoro o ovo poché! Snoopi arregala os olhos. E acima de tudo, eu adoro frito com a gema mole. Lucy olha para eles correndo. Qual o problema da gema mole? Rerun sai de um arbusto. O que você está fazendo? Estou procurando o meu brinquedo novo. E eu não vou desistir até achar ele. Não está na hora do lanche? É verdade. Não dá para trabalhar de barriga vazia. Snoopi deixa o ovo debaixo de um cobertor e Woodstock dá um beijo. Eles pulam, enquanto os passarinhos dançam em uma festa ali por perto. Snoopi desliga a caixa de som. Shhh! O passarinho DJ liga de novo. O ovo chacoalha. Snoopi tira o controle de volume da caixa de som. Ele mergulha, pegando o ovo. Snoopi e Woodstock assistem ao ovo balançar. Surge uma rachadura e o ovo abre. Um passarinho mecânico de chapéu sai de dentro. Oh! Ele salta para fora do ovo. Woodstocki e Snoopi sorriem enquanto ele balança. O meu brinquedo! Eu escondi num lugar que ninguém nunca ia achar. E no final, nem eu mesmo consegui achar. Rerun da corda no passarinho, que levanta a cabeça ao piar. Eles assistem enquanto ele vai atrás de Rerun. A boca de Snoopi treme e ele limpa lágrimas dos olhos. Tem vários outros desse lá na sorveteria, sabia? Snoopi e Woodstock correm até a sorveteria e colocam uma moeda na máquina do brinquedo. Eles sorriem quando um ovo sai rolando. Snoopi bate em cima e tira o passarinho. No montinho de beisebol, Charlie pausa no meio do lance. Snoopi e Woodstock passam tomando sorvete enquanto uma horda de passarinhos de brinquedo passa por Charlie. Não, com certeza eles não têm esse problema nas ligas grandes. Charlie faz uma cara triste. A tela escurece. Woodstock passa voando. Pedalando. Rerun senta na cadeirinha de uma bicicleta. A mamãe vai de bicicleta pra todo lugar. Ela adora sentir a liberdade das ruas abertas. Um dia, eu quero ter a minha própria bicicleta. E talvez esse dia seja hoje. Lino chega em um triciclo. A mamãe disse que você pode usar meu triciclo. Quer alguma dica pra andar? Rerun observa o triciclo. Pedais, rodas, parece que tá tudo em ordem. Lembra, só pedala onde for seguro. Na calçada e no parquinho, daqui até a casa do Snoopi. Ok? Tá bem. Minha própria bicicleta. Liberdade? Aí vou eu! Rerun põe a língua para fora enquanto pedala lentamente. Eles crescem tão rápido. Linus põe o dedão na boca. Rerun anda pela calçada. Ida e volta até a casa do Snoopi. Agora nada pode me impedir. Ele bate em um banquinho. Quem foi que botou um banquinho bem aqui? Que falta de consideração. Na verdade, segundo o artigo 12B das leis municipais, é necessário um ponto de descanso a cada 50 metros pra garantir... Rerun continua pedalando. Rerun, lembra de andar só na alçada e no parquinho. Pode deixar. Eu sei o que eu tô fazendo. E eu tô fazendo com o estilo. Rerun bate na casinha de Snoopi. Desculpa, Snoopi. Eu não peguei ainda como faz curva pra esquerda. Snoopi puxa ele para fora. Um vaso sai em cima da cabeça de Rerun. Snoopi puxa o vaso. Valeu pela força, Snoopi. Mas eu consigo pedalar sozinho. Rerun bate de novo dentro da casa. Pensando melhor, acho que eu aceito uma ajudinha. Snoopi bate na própria testa. Os passarinhos trazem cones de laranja e espalham pelo gramado, colocando um colete de segurança e um capacete em Snoopi. Snoopi sobe no triciclo. Ele aponta para frente e para trás, fecha o capacete no queixo e prepara os pés. De olhos cerrados, Snoopi pedala em volta de Rerun. Ele acelera pela pista de obstáculos e faz uma culpa fechada no último cone, voltando para o início. Ele para deslizando e sorrindo, fazendo uma reverência. Olha, isso pareceu bem fácil. Sorrindo, Rerun sobe no triciclo. Ele vira para sinalizar para Snoopi e passa por cima dos cones. Ele freia próximo ao último cone, batendo e derrubando o objeto. Olha, foi muito bom, né? Snoopi tira um cone preso na cabeça e encara. Acho que eu tenho que começar um pouquinho mais simples. Snoopi desenha uma fonte para passarinhos. Ele aponta para o desenho e aponta para os passarinhos brincando na fonte. Entendi. Até a fonte, ida e volta. Deixa que eu consigo. Snoopi sorri enquanto Rerun pedala e cobre o rosto quando ele bate. Rerun senta tonto apoiado na árvore. Rerun se levanta. Acho que o problema é esse triciclo. É impossível de andar. Os passarinhos voam e tiram o triciclo da árvore. Snoopi sobe e pedala perfeitamente em volta de Rerun. Talvez o problema seja eu. Snoopi bate no banco. Não sei. Andar de triciclo é difícil. Snoopi bate no banco de novo e sorri. Os passarinhos se reúnem em um galho, enquanto Rerun se prepara para pedalar na pista. Snoopi balança duas bandeiras quadriculadas. Rerun pedala até ele e freia bruscamente. Snoopi balança as bandeiras para a esquerda. Rerun dá voltas ao redor dele, seguindo as orientações. Snoopi balança as bandeiras para a direita. Você consegue! A curva para a esquerda é igual a curva para a direita, só que é o contrário. Rerun cerra os olhos e dá a volta em Snoopi. Sorrindo, Rerun para. Consegui, consegui! Rerun abraça Snoopi, que põe uma estrela dourada no capacete. Muito obrigado, Snoopi. Eu me sinto o melhor triciclista do mundo. Snoopi limpa lágrimas dos olhos enquanto Rerun se afasta. Cuidado, mundo! O Rerun tá solto! Curva para a esquerda, curva para a direita. Rerun passa pedalando por um brinquedo. Eu sinto o vento batendo no capacete. Que sensação gostosa! Ele passa pedalando pela corda. Curva para a esquerda! Ei! O Snoopi me ensinou tudo o que eu sei fazer. Lucy encara. Snoopi! Um, dois, três, cem, cento e três. Dando várias voltas. Rerun dá voltas no bambulê de série. Eu quase consegui bater o recorde! Charlie empina uma pipa e Rerun o empurra dentro do lixo. O Snoopi me ensinou tudo o que eu sei fazer. Charlie sai de lá. Por que não me surpreende? A pipa voa atrás de Rerun enquanto ele pedala pela calçada. Snoopi dorme em cima da casinha. Snoopi! Você andou ensinando o Rerun a andar de triciclo? Snoopi concorda com a mão. Você não devia cuidar dele então pra ele não correr perigo? Você criou um monstro! Snoopi! Olha aqui! Olha pra mim! Eu vou descer essa ladeira pedalando! Snoopi joga os binóculos e sai correndo. Ah, não! Balançando os braços, Snoopi corre atrás de Rerun. Ele empurra o Rerun do triciclo e sobe no lugar dele. Snoopi mexe os braços e faz uma careta. Você tá certo! Talvez eu não esteja pronto pra um desafio desses. Snoopi assente enquanto o triciclo escorrega a ladeira abaixo. Já nos arregalados, ele toca o sino do triciclo. Rerun cobre os olhos enquanto Snoopi bate na casinha de cachorro. Mais tarde... Olha! Não é tão ruim assim passear com a minha mamãe. Eu posso aproveitar a vista. Valeu pela ajuda, Snoopi! Snoopi está com um gesso na perna. Ele cai da casa. A tela escurece. Os créditos aparecem. Este episódio é uma obra de ficção. Os personagens, lugares e eventos retratados são puramente fictícios. Qualquer semelhança com pessoas vivas ou mortas é mera coincidência. Este episódio é protegido pelas leis do Canadá, Estados Unidos e outros países. Qualquer reprodução não autorizada, distribuição ou outro uso deste filme inteiro ou em partes, inclusive trilha sonora, pode gerar processos. Copyright 2020, DHX Peanuts Productions Incorporated, todos os direitos reservados. Snoopi, sua turma, amendoim e todos os títulos. Os logos e personagens relacionados são marcas registradas da Peanuts World Wild LLC. Wild Brain. Shoes Studio.